O que que tu acha do Patati e do Patatá, cara? O Patati e o Patatá é uma marca, né? Quem é o dono é o Rinaldi, e são vários atores que fazem. Crianças, desculpa. Ah, não é o mesmo cara? Não, tem vários. Aliás, Patati e o Patatá é dos anos 80, né? Eu lembro quando eles morreram, né? Eu comecei a chorar ouvindo o Paulo Barbosa, um radialista aqui em Zampalvo. Eu nem sabia que tinha tanto tempo assim. Não, é, eles tinham... Eu lembro, bom palhaço, dança-me, bom palhaço... Dança-me, eu vou cantando... Bom palhaço, um palhacinho, é melhor a diversão... Então, nessa época, o Patati e o Patatá era filho... Você sabe o que ele tá fazendo aqui? É, o que que ele tá fazendo? Ah... Esse aqui é um prato típico natalino. Salpicão. Jogando sal no kit de bengala, né? Salpicão, entendeu? Às vezes o amendoim tira a energia do espaço, mas assim... É, parece o dementador, às vezes, né? Meio... Se for levar assim pro mundo do Harry Potter e tal. Mas só pra completar, eles... Acho que morreram num acidente de carro. Daí depois esse rapaz aí comprou a marca Patati e Patatá. E tem seus médicos, né? Trabalhou nas escolas, né? Começou pelas escolas... Aquele marketing de guerrilha, né? Aí foi chegando, chegando, chegando e virou um grande sucesso, né? Matu, mas o que que tu acha de como Patati... A marca Patati e Patatá apresenta os palhaços, cara? Pra criança é bom, mano. É uma vibe bem diferente aí, né? É, pra criançada é legal. Mas eu já falo assim, o seu palhaço é pra adulto ou pra criança? O meu palhaço é mais pro público adulto, pro público jovem. Né? Mas tem criança que consome o it, e também tem criança que vai consumir o palhaço amendoim. Tem criança que consome o coringa, então vai dos pais decidir se vai consumir o meu produto ou não. Então... Considera o coringa um palhaço, então? Ah, claro. Um palhaço bom. Um ótimo palhaço. Eu sempre falo pra amendoim fazer as comparações dele com grandes palhaços. It, coringa, né? O Bozo foi o maior palhaço do mundo também. Só boa referência, né? Então... O Bozo também tinha, no mundo inteiro, né? Era franquia. É, do... Nos anos 50. Larry Harmony. É. Larry Harmony é o dono do Bozo. Até quando eu acho que... Acabou de inventar isso, cara. Não foi, não. É Larry Harmony. Eu sou fã do Bozo. Eu sei as músicas do Bozo. Se você me desafiar, eu sei cantar. Ah, e ele... Do que o Bozo? Ah, lembrei. O Larry Harmony. Ele veio no Brasil pra ver qual era o melhor Bozo. Que era o Vandeco Pipoca. Marcos Fiel. É, o Lucas... Luiz Ricardo. Luiz Ricardo, né? Luiz Ricardo também. Todos esses caras aí. Tem uma história legal o Bozo, né? E tu pensa em transformar o amendoim na franquia também, cara? Ah, possível sim, né? Mas aí os caras tem que ser tão engraçados quanto eu, né? E posso escrever os textos pra eles. Mas ele precisa ter o mesmo porte físico e tudo mais. Não deve ser muito fácil. É, é. Porque... Ah, você seria um bom palhaço amendoim. Não, mas eu não posso. O asmático, o primeiro pulo que eu der, eu tô sem ar. Então, assim, o obeso, ele não vai ser palhaço, né? É. Todo palhaço obeso que eu vi fazendo aniversário foi fracasso. Fazendo calçadão. Fiz muito porta de loja também, igual amendoim. E no outro dia, um palhaço, um palhaço... É o amigo do amendoim. Eu falei pra ele. Na hora eu mandei mensagem pro amendoim. Eu tava passando ali numa avenida em Osas, na porta de loja, no calçadão. Eu ia comprar canetinha pra minha filha. Aí ele com microfone, meu. Mas você tem o poder, né? Você tá com microfone. No meio de todo mundo. Ele, ô, gordo, tu é tudo pra mim. Tô vendo você, Ediguinho. Gordo, tu é tudo. E daí eu fiz porta de loja. Eu falei pra ele, velho, pelo amor de Deus, cara. Eu ainda vou absorver isso aí, mas com vontade de dar um muro na tua cara. Se você fala isso pra uma mulher, pra um homem aí que tá com as crianças, você tá ferrado, velho. Você vai perder o dinheiro. Você tem filhos, as coisas todas, né? Eu falei pro amendoim. Aí o amendoim falou, é, mano. Ele perdeu um trampo na semana retrasado por causa disso. Caralho. Caralho, velho. Uma máquina, meu. E assim, quando eu tô na porta da loja anunciando o produto do cliente, eu falo sério pra anunciar o produto do cliente. Mas aí, depois ali, nas bastidoras, a gente brinca com as pessoas, com as crianças, com os adultos. Ou então na hora que você tá fazendo um número do show. Aí sim, é a parte do show. Mas na hora de anunciar, a gente não pode ficar mexendo com as pessoas na rua. Isso aí é errado mesmo. É, dá bosta, né? Tá lá pra anunciar, né? Mas assim, se a gente for levar em consideração o que o Diguinho falou ali agora, que é... Palhaço obeso tá fudido. É. Como é que funciona aí no teu caso? É, já fudiu o joelho. Sim, mas até então, ele era rápido, né? Hoje, a Mendoim, pra escada do avião, levou acho que nove minutos. Mas o meu legal é que eu faço as pessoas rirem. Todo mundo ri até o... Tinha rir.